...última ginasta a atuar nesta final individual de massas, nesta Taça do Mundo de Lisboa 2016. Para já a medalha de ouro está na ucraniana Gana Rizadinova com 18.600. Vem na terceira posição com 18.350 a neta do concurso geral. Uma ginasta de 24 anos, muito experiente, 1.72. Ela que também já esteve presente nos Jogos Olímpídeos 2018, foi sétima nesta ocasião. Jogos Olímpídeos 2018. E aqui, mais uma vez, as ginastas realizarem a possibilidade de encaixar as massas, para fazer um trabalho diferente do aparelho. O lançamento das duas massas, um bocadinho fora da direção do risco. Há um tempo de corrigir ali um pouco. Aquela correção pode invalidar o risco, a dificuldade, pois. E acaba a olhar para as visas. Acabou bem. Acabou bastante bem. Mas não diria que ela vai conseguir passar nem sonho, nem risar de novo. Neta Rivkin, a última ginasta nesta final de massas. Final individual. A israelita a precisar agora de 18.300, pelo menos, para chegar ao pódio. Para superar a russa Alexandra Soldatova. Uma final que teve a presença da portuguesa Rafaela Valente. 16.100. Longe, claro, das ginastas de top. Mas deixar aqui uma excelente imagem da ginástica rítmica portuguesa. E imagens ainda de melhores momentos da atuação de Neta Rivkin. Temos aqui o risco final. A ginasta faz uma volta a uma cambalhota e recebe. Sem mãos, porque usa a outra massa. Tem uma bonificação de 0.10 nesta recessão. 18.250. Não dá, mas fica muito perto da Soldatova. Ou seja, vence esta final de massas a gana Rizadinova. Depois, em segundo lugar, fica a Yongzai Son, a coreana. E em terceiro, a Alexandra Soldatova.